E aí, descobriu o que significa caducar? Ai meu Deus do céu, caducar? Caducar é ficar velho. Tô chegando minha vez já. Ah, você fala caducar. Gente, não terminou a ideia. Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Em termos jurídicos, caducar significa perder a validade. Ou seja, um direito vai caducar ou prescrever porque passou do tempo estabelecido por lei.